Música Oi gente, tudo beleza com vocês? Então, hoje eu vim aqui porque tem essa moça aqui que ela cismou que quer ver minha casa, entendeu? Não sei se ela quer alugar minha casa, se ela quer, sei lá, entendeu? Então essa moça aqui, né, enfim E eu estou virada pra minha casa, ó, um spoilerzinho, ó, entendeu? Então, né, eu já vou deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Me sigam nas redes sociais, que tá aqui embaixo na descrição Entrando lá no servidor de Discord, que também tá aqui embaixo na descrição E passando no canal da Laura, que vai estar aqui nos cards Então, gente, eu vou virar, hein? 5, 4, 3, 2, 1 Olha minha casa de Natal, gente Olha isso, que baba, ala moça, intrusa Já tá lá em cima essa intrusa, de penetra, ó Enfim, estamos aqui na minha casinha de Natal Olha, gente, aqui é a parte exterior dela, né? Olha que lindo, mano Temos aqui, ó, as renas do coração e tal Então, gente, olha, assim que é a casa Olha, aqui fora e tal Deu uma olhadinha assim, né, aqui fora mesmo Então, gente, ó, essa pobre tá fedendo aqui Mas aqui é a porta de entrada Então a gente abre aqui a porta Abre a porta Vem, Laura Aí aqui é a sala da casa, gente Tem aqui, ó, sofazinho Pra gente se relaxar Bem de boas, entendeu? Aí aqui tem a TV, né, que a gente pode assistir A gente pode ficar aqui assistindo Papai Noel Sentadinho, né, enfim Então, gente, olha que bonitinho Aqui tem as coisinhas de Natal Tem a nossa árvore de Natal, né? E, olha, tem um elfo aqui Um mini elfo muito lindo Então, essa aqui é a sala, gente Olha Aí aqui do lado da sala Temos um banheiro Aqui tem a nossa banheira Olha, com o chuveiro e tal Aí, aí virando pra esse lado Tem um vaso que Desculpa, te atrapalhei aí, né, moça? É, sorry, I'm sorry Enfim Aqui também tem Tem um mini vasinho Tem um piniquinho Aí tem aqui Aqui tem duas pias Com dois espelhos Então, vamos sair do banheiro, né, moça Que eu te atrapalhei aqui Privacidade Então, agora nós vamos pra cozinha Que está aqui bem na frente Isso, né, gente Enfim Aqui Temos um quadrinho Bem bonito Que você pode pintar Enfim Aí a gente vira aqui, olha Tem um lugarzinho Que você pode sentar Aqui Pra você comer essas coisas Com uma Masterchef Ali, né, cozinhando Enfim Aqui, ó, tem quatro lugarzinhos Pra sentar Aí Aqui é o outro lado Desse balcão Né, como podemos dizer Tem um fogão Elétrico Acho que é Ah, é esse globo De leve De neve Muito bonito Aí virando pra cá Temos aqui Essas coisas aqui Que tem Nossa, sério Isso aqui, gente É muito tradicional Em cozinha Sei lá, né Comenta aqui embaixo Se na cozinha de vocês Ou, sei lá De algum parente de vocês Tem isso aqui na cozinha Na parede Porque assim, gente Não, é sério Isso aqui é muito tradicional Sim, aqui temos a nossa geladeira Com guloseimas Que a gente pode Pegar aqui as guloseimas Aí aqui Temos também Uma cesta Pra mais guloseimas Né Temos aqui Uma torradeira Pra fazer o seu pão Isso aqui Acho que é uma leiteira Eu acho Leiteira Não sei Ah, não Isso aqui é de chá Ó A gente fazer chá E aqui é uma cafeteira Se você fizer café, né Óbvio Aqui tem um micro-ondas Muito chique Mas Já aqui Temos o nosso fogãozinho Camarada Muito lindo Perfeito, né Maravilhoso Aqui aqui em cima Tem alguns utensílios, né Tem um liquidificador também, né Com uma pia Alguns pratos E o resto é decoração, né, gente Uma prateleira sem nada Mas tudo bem Deixa eu ali Enfim, aqui temos duas portas Portas Que elas dão para quartos Oxi, que é isso Tá, elas dão para quartos Da Laura, gente Então a gente entra no quarto Tem essa visão aqui Que isso, menina Tava penteando o cabelo Pentea mesmo Porque a juba tá feia Continua penteando Aí tem aqui Uma penteadeira Com maquiagem E blá 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 Pra ela pentear a juba Né Tem aqui uma poltrona E algumas decorações O armário dela E aqui Tem esse treco dela pintar Que ela é pintora Baby Aqui é a cama dela, gente Né E aqui embaixo É como se fosse um trequinho Escritório Sei lá Eu posso depois colocar um PC Aqui, né Esse quarto aqui, gente É um quartinho de baby É um quartinho de baby Gente Esse quarto aqui Então tem um monte de brinquedo Que isso Tem um monte de brinquedo Espalhado Isso daqui é um frango Tem um Tem um Coisa aqui com frango na mão Um gato Chupeta Aí aqui tem dois Eu esqueci o nome disso Meu Deus Berços Tem dois berços Esses coisas aqui Ó Cima Tem um Tem um elefante Que a Laura tinha pego Ó, a Laura tá com um elefante Muito chique, né Aí aqui tem um treco De trocar a fralda do bebê E blá 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 Uma arvorezinha Porque em todo um quarto Eu coloquei essa árvore O guarda-roupa do bebê E um monte de De brinquedo aqui do bebê, né E esse carrinho E outro quadro E tem um monte de quadro, gente Como se o bebê tivesse feito Entendeu? Porque o bebê é artista, sim Antes de vir pra cá A gente vem aqui, ó Na lavanderia Aqui temos a nossa lavanderia Onde temos isso aqui Que pode desligar Todas as luzes da casa E ligar novamente Eu esqueci o nome Desse treco também Meu vocabulário É um relógio É um relógio Enfim Aqui, né Temos Uma Como se fosse um tanque, né Gente Uma esponja Decorações e tal Esse treco aqui De Que era pra estar com roupa, né Cesta de roupa Que a Laura pegou Né, enfim Ah, tem esse ferro De passar roupa Que eu esqueci Tá varrendo Isso, varre mesmo Que é a máquina de lavar E a secadora Enfim Aqui temos O nosso O nosso Sala de jantar Meu Deus A nossa sala de jantar Né, gente Olha que sítio Tá comendo em pé, querida Senta pra comer, né Eu, hein Tô parecendo Sei lá O que Enfim, né, gente A gente tem aqui, né As cadeiras Pra gente sentar E comer E tem uma cadeirinha De bebê Porque, né Se os bebês vier aqui Tadinho Não dá pra sentar Que isso Tu vai quebrar A mesa de vidro Sua louca Pare, pare Aqui, gente Temos um Outro banheiro Né, que você pode Se cagar aqui Né, muito Bem de boas Aí aqui, né Qualquer coisa Privacidades, né Você fecha Aqui, ó Privacidade Que isso Desligou a luz, louca Tá, enfim Ó, privacidades Né, aí você pode Tomar seu banho De boas Então, esse aqui Que é o banheiro Né, gente É um banheiro Bem simples Então a gente Sobe aqui, ó Bem de boas Segundo a door Temos muitas portas Aqui, como vocês Podem ver, né Porque, enfim Vamos vir aqui Para a primeira porta Que diz, Laura Que esse quarto É muito apertado Um quarto Abafado Gente, eu não acho Tá Temos aqui Nossa Arvorezinha clichê Ali tem umas gavetas E tal Uma cômoda, né No caso Daí aqui, olha Gente, temos a mesma cama Lá de baixo Olha Enfim Virando para cá Já temos aqui Uma Pinteadeira Né, gente Olha que tem aqui Maquiagem Isso aqui Não sei o que E o guarda-roupa É um quarto bem simples Também, gente É isso Esse aqui É o quarto Meu quarto Então, eu vou deixar ele Por último Porque eu acho Eu caprichei Tipo, eu gastei muito dinheiro nele Foi o quarto mais caro Mas que eu mais caprichei Que eu achei mais bonito Vendo para cá Temos outra porta Temos outra porta Com outro quarto Gente, ó Que é um quarto Com duas camas, né Que duas pessoas Podem dormir Tem uma mesinha Com um PCzinho Bem de boa E sabe Aí aqui temos, ó Prantas Que eu já falei Que é a gente vegana, né O guarda-roupa Aqui Bem de boa Com algumas decorações Não sei o que Aí aqui tem Essa luminária Que eu achei Que eu achei Essa luminária Muito linda, bebês Essa luminária É muito linda Aí tem as duas camas, né Com decorações Aqui mais decoração E tal E esse globo Que eu acho Esse globo muito lindo Não pode faltar Agora nós vamos Para mais um outro quarto Ai, que isso Fechando a minha cara Tá Esse quarto aqui, gente Ó, a gente já começa aqui Com uma poltroninha Para a gente ficar Bem relaxada Na poltrona Sabe Enfim Essa poltroninha Com mais pranta, né Porque assim Tem muita pranta Nessa casa, né Eu já falei Nós somos veganos Aqui, ó A gente seita aqui Com outra penteadeira Porque eu amo penteadeira Gente, meu Deus do céu Sair ficando penteadeira Em todo lugar Não tô nem aí Aqui temos o guarda-roupa Com as coisinhas de roupa Também Outra planta E a cama, né Que é uma cama de casal Porque aqui Oxi, meu cabelo ficou Sim, você vai botar Ó Aqui nós é chique, entendeu Tem cama de casal Sim, bebês Agora nós vamos Para essa última porta aqui Que é um banheiro Também, né, gente Ó, então Todos os banheiros Eu fiz nesse estilo aqui De pia e Espelho, né E também tem aqui O vaso, né Eu gosto muito Dessa cortina aqui Tipo, que ela Sabe Ela dá um toque, né Mesmo que não serve Para nada Ela dá sim um toque Aqui temos uma varandinha Que não dá Para ir para a varanda E tem uma poltrona ali mesmo Que não dê para ir Mas tem Não tô nem aí Entendeu Aqui tem uma sacada Que você pode Ver lá embaixo Sabe Ó Você pode dar um pulo Assim, entendeu Bem suicida Um pulo Aí aqui, gente Também tem Esse corredorzinho Com uma mini varanda Que essa varanda Não tem nada Fiquei com perdiça De fazer coisa nessa varanda Depois eu coloco Alguma coisa nessa varanda Sei lá Uma poltrona Não sei Coloco Qualquer coisa Em fio pranto ali Tá tudo ótimo Mas agora nós vamos Para o último quarto Que é o mais esperado Né, gente Que é o meu quarto Muito lindo Maravilhoso Que eu gastei muito dinheiro nele No quarto Temos visão de Essa intrusa Pulando na minha cama E bagunçou a cama inteira Ô garota Se liga, hein Que menina afogada Eu, hein Tá, vamos fechar aqui A porta E quando a gente Entra no quarto Essa aqui é a visão Né, então a gente Entra aqui mais um pouquinho E, meu Deus Tem tanta informação Nesse quarto Que eu não sei Por onde começar Tá passando Meus perfumes Querida Que que é isso Eu, hein Quem te deu permissão Essa parte aqui Do quarto Nós temos Para de mexer No meu computador Eu, hein Fica vendo ali E o bloco Para de ver Tá jogando Ô garota Eu vou te expulsar Da minha casa, hein Ó Cinco Quatro Expulsei Cinco Quatro Expulsei Enfim, né Aqui temos uma mesinha Com PC Porque eu sou Rickard Mentira, porque eu sou gamer Só que não tem PC gamer Enfim Aí virando pra cá Temos nossa cama Que é uma cama muito chique Que tá toda bagunçada Por sinal, né Que eu vou ter que Fazer aqui minha cama Porque essa garota Intrusa veio Ó lá Voltou ainda Para depolar Na minha cama Com alguns detalhes Aqui, né Detalhes não Com algumas decorações Aqui Esse Abajur Não é abajur Eu esqueci o nome disso É como se fosse um abajur Só que na parede Lindo e maravilhoso Que eu botei nos quartos Tudo Que eu não tô nem aí Ah, se eu não bagunçou Minha cama de novo, né Também temos algumas decorações Aqui, né Mais pranta Porque eu amo pranta Um despertador Porque eu acho bem É... Como podemos dizer? Eu acho bem importante Assim Que a gente vai utilizar muito Temos aqui Um quadro Aí também tem uma Não sei como chamar isso Uma estante É, uma estante Esse treco aqui Oi, eu sou um gnomo Meu Deus do céu Um gnomo Aqui, invadiu Esse treco aqui Que eu não Não sei pra que que serve Não sei se tem utilidade Aqui no Boxburg Eu só coloco pra decorar Perfumes e mais um espelho Porque eu amo ter espelho Que vocês podem ver Que tem três espelhos aqui Que tá preto Os espelhos Porque ficou de noite Né Olha que lindo Mas enfim Vocês vão ver preto mesmo Então temos aqui Esse espelhão aqui Que eu posso me ver Minha fuça Virando pra cá Já tem Uma Laura pulante Já temos É... Uma... Várias Várias estantes Assim Como se fosse um hack Da TV Hack eu não digo Hack de hacker Eu digo hack de tipo Essas coisas aqui Isso aqui se chama hack Eu acho Aqui temos algumas gavetas Gavetas Com espelho E mais pronta Né Porque O espelho não tá aparecendo Ali em cima Temos algumas caixas De sapatos meus Porque sim Porque eu quero Enfim A nossa árvore clichê De todos os quartos Né Minha TV Eles vão Gente sério O tamanho dessa TV É do tamanho da TV De lá de baixo Pra vocês verem Meu privilégio Enfim gente Aqui temos uma Laura Também Mais perfume Porque eu sou muito cheirosa Né Porque Né Diferente dessa Diferente dessa aqui Né Que é pedida Enfim Temos aqui Também Maquiagens Aqui temos mais roupas Mais acessórios E sapatos E sei lá O que das contas Então gente É esse O meu quarto Para de ligar Essa TV Garota Mas então foi isso Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Da casa Né Mas é isso Um big olhinho pra vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau